Esta história aconteceu há muito, mas muito tempo atrás, quando os homens nem se chamavam homens. Eles se chamavam Goraz e os Goraz viviam com medo das onças que os cercavam de noite e de dia. Eles iam caçar assustados, dormiam desesperados com medo dos seus inimigos e não sabiam como se defender. Foi então que Pálope, o pai de todos, resolveu ajudar, teve pena de seus filhos. Ele teve uma ideia, reuniu a tribo e pediu que para quatro Goraz, aqueles mais velozes, entrassem pela mata e de lá buscassem cipós e plantas amargas que só os Goraz conheciam. Quatro Goraz se apresentaram. Eles estavam com muito medo, mas a vontade de salvar o seu povo era maior. E então foram. Pálope pediu também para mais quatro Goraz, aquelas que mais conheciam a mata, entrassem e buscassem urucum e genipapo, que são frutos vermelhos que só os Goraz conheciam. Quatro Goraz se apresentaram com muito medo, mas a vontade de salvar a tribo era maior e lá se foram. Passou-se muito tempo. Os índios já estavam preocupados. Ah, mas de repente, lá de longe, veio chegando os oito Gorazinhos e traziam um cesto cheio de frutos vermelhos, de cipós e casca das árvores. Pálope então pegou e misturou, colocou tudo em dois caldeirões, que de lá tirou um líquido vermelho e um líquido preto. Ah, assim ele fez. Passou aquele líquido todo amargo e com cheiro ruim no corpo de todos os índios. No outro dia, assim que o sol apareceu, os Gorazinhos saíram cantando. Matamos os Gorazinhos, somos os homens. Matamos os Gorazinhos, somos os homens. Mas, aquela confusão atraiu algumas onças que passavam ali perto. Hum, quem são vocês? Nós somos os inimigos. Os Gorazinhos disfarçaram os índios. Ah, mas vocês também têm duas pernas e parecem ser apetitosos. Então, nos experimente. A onça caiu no truque e ao lamber aquela pele com cheiro ruim e toda amarga, desistiram de atacar os índios. E foi assim que eles ficaram livres da onça para sempre. E os índios, que ainda lembram dessa história, pintam o seu rosto de preto e vermelho e saem para caçar. E foi assim que os Gorazinhos passaram a se chamar homens. E essa história é do livro Os Gorazinhos e as Onças, inspirado no mito suruí. E quem gostou, bate palma! E quem gostou, bate palma!